Você quer ser só agressivo, ou deixe a sua bunda ardero Tchau, 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 tchau Tchau Toma, toma, toma Vai por parede eu vou atacar o tipo Oi? Vai por parede eu vou atacar o tipo Toma, toma E quatro paredes eu vou atacar o tipo Toma, toma Toma, toma 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 E aí 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 E quatro paredes, eu vou acabar contigo 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 E quatro paredes, eu vou acabar contigo